Em Presidente Dutra, Polícia Militar recupera a moto roubada. Secretaria Estadual de Saúde diz que o Maranhão tem mais de 60 mil casos confirmados do novo coronavírus. Maranhão tem mais de 35 mil curados da Covid-19. Homem é preso com mais de 1,8 mil munições e medicamentos ilegais na cidade de Pedreiras. Evitem aglomerações, pede o filho do deputado maranhense que morreu vítima de Covid-19. PRF flagra motorista com vários pássaros presos em gaiola na BR-135 no estado do Maranhão. Todos os leitos de UTI da Rede Estadual de Imperatriz estão ocupados, diz Secretaria Estadual de Saúde. Eduardo Nicolau toma posse na PGJ e prega combate à corrupção e enfrentamento do racismo. Desembargador Lorival Cerejo prestigia posse do novo Procurador-Geral da Justiça. A Assembleia Legislativa emite nota de pesar pelo falecimento do deputado Zé Gentil. Com restrições, shopping centers reabrem e registram pouca movimentação na capital São Luís. Com Covid-19, morre doutor Leônidas, médico e ex-prefeito de Gonçalves Dias, ex-médico do Hospital Seabra de Carvalho da cidade de Tuntum. Em Pindaré Mirim, policial militar morre afogado durante uma pescaria.